Hey, sejam bem vindos a mais um episódio de eu tenho 8 horas pra editar e postar esse episódio de Persona 5 Para si estamos no quarto dos fundos Então vamos dar uma olhada por aí Vamos encontrar alguma coisa Tipo o que? Hehe Cê sabe, algum tipo de informação de algum cliente Haha, fico feliz que tenha entendido tão rapidamente Ah, eu não entenderia assim tão rapidamente, né, Cass? Embora, eu acho que mesmo se encontremos alguma coisa não é nada que minhas habilidades possam fazer por conta disso É aí que eu entro Deixe tudo comigo Bom, Futaba, eu não sei se vocês perceberam, mas estamos num lugar um pouco parecido Talvez o mesmo lugar do primeiro episódio de Persona 5 Não, ainda não é essa sala, mas Bom, estamos no mesmo palco, então é só ele se esperar aqui Vamos encontrar alguma coisa parecida ou então o mesmo lugar ele tá achando Ahn, calma aí, aguenta firme Eu vou ter que tapar ela de qualquer jeito, não tem porquê eu evitar isso Eu quero upar logo de qualquer jeito, então É Ok Eu definitivamente não sei a fraqueza dessas generos Fuck, eu deveria ter pesquisado um pouco melhor dessa vez Eu realmente Droga Eu vou ter que pesquisar isso depois do próximo episódio, mas Oh, Mona E aí Muito obrigado pela sua assistência Cê vai me ajudar pra caramba Uma hora que O boa Ele conseguiu o crítico Perfeito Eu não consegui o laratsaki Então Eu acho que na verdade o crítico é 100% garantido nessa batalha Nesse estado Quando ele derruba Na verdade É É 100% garantido quando ele derruba as pessoas Então eu não sei porque fiquei tão feliz por ele ter conseguido o crítico Mas bom Uma garola talvez dê bastante dano nelas Não Eu acho que não vai dar dano nenhum nelas Na verdade Eu me precipitei um pouco Mas eu me te dou Lado a cat Ele errou em uma Mas tá tudo bem Tá tudo sob o controle Uma já era Agora só falta você Que eu preciso saber a fraqueza Ah, você tá implorando Tudo bem Vai me dar um pouco de dinheiro Não ligo Me entrei Preferi ter te matado Sharon Estúpida Bó Demos um jeito E uma Sharon Legal Ah Já lutamos contra outras Mas Ah, conseguimos o bônus da Da Rifumi Maravilha Nós precisamos derrotar elas Antes de dar a chance De elas atacarem Então Se eles fizeram isso Derrotarem um turno A gente consegue o bônus de dinheiro Nada mal Muito obrigado Rifumi Mas agora Eu tenho que Calma É em Tets Calma É em Tets Eu acho Exatamente Ah, preciso trocar Uma pessoa Bom, eu sinto muito Você tá sendo muito útil Para nós Mas eu vou colocar A Anne no lugar Porque Ela também é healer E ela tem um dano Mais interessante De fogo Então É, não fica com ciúmes Tá, você é muito maneiro Mas Eu não posso quebrar esse vaso Eu não posso Ah Esse lugar aqui Nesse palace Pelo menos uma coisa Que eu pesquisei É que tem muitas Portas Mas muitas portas Mesmo Então Eu provavelmente Vou cortar Se eu tiver que entrar Em várias portas Oh meu Deus Aqui tem mais uma série Aqui sim É um lugar parecido Com o primeiro episódio Cara Isso tá ficando muito Nostálgico Faz oito meses Já quase nove Temos uma Valkyrie aqui Tá legal É Eu não sei a frateza dela de novo Vou tentar uma bufula Vai que Não É, ok Eu vou ter que te derrotar A Valkyrie Eu Eu deveria ter pesquisado Melhor Eu aproveito Voltar no próximo episódio Sabendo Absolutamente Todas as fraquezas De todas as Shadows Então Vai se tornar Muito mais fácil Pra mim Eu não tô acertando Nenhuma fraqueza Minha nossa Oh shit Caramba A Valkyrie é muito forte Eu tinha me esquecido disso Cara Ela consegue um dano crítico Muito alto Se ela acertar Eu tenho que tomar Muito cuidado com isso E eu não acerto A fraqueza dela Talvez Coloca Não Ela bloqueia Ok E o Iga Ela Também não toma dano Ela não tem Fraqueza Iga Que é estranho Então Eu vou tentar É Mas não Oh fuck Muito obrigado Você não fez nada De novo Mas é Makoto Por outro lado Ela tá trabalhando Aqui na nossa equipe Aumentando o nosso ataque Perfeito Era o buff Perfeito Que a gente precisava Era exatamente isso Que a gente precisava Pra dar Um fim a essa Shadow Eu vou tentar mais Danos Mais propriedades Porque Vai que né Sai ou seja A fraqueza dela Uh Ok Não é a fraqueza dela Mas conseguimos o technical De alguma maneira Maravilha Pera Ela tava Infligida com Ela tava Ela tava afetada Pelo Pelo zinho Que eu dei nela Porque ela Tomou dois technical Seguidos e Não tenho quase certeza Que foi isso Ah Ah Ok Eu Eu não vou reclamar Claro que não Mas aqui Temos um tube Que eu vou ter que Passar por baixo E Uma escadaria Eu não queria ter que Subir de novo Eu queria realmente Ter que sair desse lugar Porque Por mais que seja Nostálgico É um pouco preocupante Que vocês sabem Exatamente o que acontece No final Desse Palace Uh Não é spoiler Vocês já viram Mas Droga Eu não queria ter que Chegar no final dele Tão cedo Ele é tão legal Excesso por essa parte Subterrânea Eu não gosto muito dela Mas Fazer o que Não dá pra ter Tudo que quer Ai meu Deus Quantas portas Cara Eu realmente Não quero Ter que encontrar Chave de lugar nenhum Como foi no caso No Palace Do Kumara Eu odeio Isso de ter que pegar Chave e tudo mais Mas Eu sei que eu vou ter que pegar Isso aqui nesse Palace Eu só não Sei em quais lugares Eu tenho que fazer isso Calma Tem uma cheira aqui Eu tô de estrela vir Por favor Passa direto Eu não quero ter que lutar Com você de novo Vai Volta amigo Circulando Circulando Vai Espera Você vai entrar aqui Meu Deus Que susto Velho Como que você Ousa entrar Na minha Na minha toca Escondida A prova de Shadows Agora O Mudon Vai dar um jeito Nesses Unicorns Ele conseguiu Maravilha Eu não sei Se depende de Lucky Ou se Pela Xero Ter fraqueza Ela se torna Mais propensa A acertar o Mudon Ou Qualquer Skill Star Hit Eu realmente Não sei disso Nem queria saber Mas Que pode estar Funcionando Então Por hora Eu 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 Vou ficar Nessa dúvida Justo como eu Ok Mas Em streams Minha nossa Eu preciso fazer isso Constantemente Eu dependo nos comentários Para poder manter o assunto Porque Eu ainda estou treinando Meu Diálogo Com vocês O jeito como eu vou abordar Nas streams E tudo mais Droga Isso não vai abrir A gente não precisa de um keycard É É sim A gente precisa É bem pensado Eu não tinha pensado nisso Como você pensou Bom Vou ter que decontar Essa xero Eu queria ter que passar direto Para ela Mas não vai dar Então Bom Voltando a falar Nas streams Eu tenho tido feito Com bastante frequência Na verdade Eu fiz com mais frequência No ano passado Mas É Como eu posso dizer Eu não quero dar spoiler A vocês Mas Eu estou Já gravando vídeos Para a próxima série Depois de Persona 5 Não que esteja acabando Ainda temos Muita coisa de Persona 5 Por vir Ainda tem muitos episódios Para vir Meu plano é terminar Isso daqui No episódio 150 Mas eu sou ruim em matemática Provavelmente não vai dar Enfim Safe room E agora sim Nós temos essa grande Shadow para enfrentarmos Oh Puta merda Essa coisa Realmente não quer que ninguém passe por ela Não é Você quer tentar pegar ela Ou podemos encontrar uma outra rota Podemos pegá-la por trás Não Não quero Eu não quero Pegá-la por trás Essa tradução foi horrível Por minha parte Eu sinto muito mais Temos aqui agora Temos aqui agora Duas Queen Mavis E nós temos que lutar com elas Se quisermos prosseguir nesse palace Porque ela vai nos dar Aqui card Que nós tanto precisamos Bom Queen Mavis Tem fraqueza Garou Isso eu sei Em Persona 3 Elas tem fraqueza Slash Oh Esse strike não me lembra Um dano físico Mas essa aqui Em Persona 5 Tem fraqueza Garou Eu não sei porque eles ficam trocando as propriedades Fraqueza e tudo mais Mas eu não vou jogar a Atlas Ela é incrível Elas tem fraqueza Garou Na verdade é ótimo Porque eu coloquei o Mono aqui Sem vocês perceberem Então Ele vai ser o nosso novo backup Aqui nessa batalha A não ser que ele esteja derrubado pelo raio E Fuck Eu esqueci de falar isso Elas tem muito dano Mas muito dano mesmo Com o Concentrate e o Addyne Elas são muito poderosas Como as que o nível 3 cara O Addyne Então Cara Elas são de longe Uma das Cheiras mais difíceis Que já vamos enfrentar até agora Por causa Do Addyne Então Quanto mais rápido Derrotarmos elas Melhor A Cat não vai participar Do celular Será que ele tá pegando fogo ali Então É Ele deve ter ficado encantado Com a fantasia delas Bom Eu nunca entendi O design delas É um pouco Carnavalesco Talvez Eu não sei É Deve ter alguma coisa A ver com Religião Religião não É Eu não sei cara O design de personagem É muito interessante Como eles fazem O design de cada personagem Tem a ver com Religião Folclore E tudo mais Folclore Na verdade Deve ser isso O design das Clean Maps Ela tem uma capa Uma máscara E um cabelo enorme Então É Provavelmente Ainda mais Por causa dessas pelúcias Na mão dela Então Com certeza Tem alguma coisa A ver com Folclore É É Enfim Como o Baron Peço agora Pro Mona Vamos conseguir Muito mais cura Com o Midiarama E esperar que ela não nos derrote Agora com o Madzion Que isso vai dar muito dano Minha nossa Ok Estamos bem Cara As skills Tem dado Muito mais dano Para o de salve No hard E Isso me preocupa Oh fuck Eu dei Fuck Eu não queria ter dado isso Tudo bem O Megaton Rage Droga Foi muito misclick Que aquilo do mundo Não era para eu ter terminado Quando eu tiver Agora Enfim Como eu ia dizendo Elas Precisa ser levantadas Ai meu Deus Eu não sei porque Eu fui usar isso daqui Eu fiquei perdido No meu próprio raciocínio Acabei não prestando atenção Na skill Mas ok Não tem problema Conseguimos dar um jeito Nela finalmente Sem o Aketi De novo Mas É Minha nossa cara Eu tenho que prestar mais atenção Nas batalhas Em vez de ficar comentando Mas enfim Temos um jeito agora A Queen Mab Conseguimos a Que card Que precisávamos Para poder avançar Nesse palace Ela é muito especial Foi mais fácil Do que o palace Do Okumura Pelo menos Então É Ela dropou O key card Ótimo Isso pode nos fazer Passar por aquela porta Com as barras É Exatamente Eu sou o Mony Ainda Muito bem É a hora que salvamos o jogo Porque eu realmente Não queria ter que enfrentar Aquelas Queen Mabs De novo com o Odd Dying E o Concentrate Podemos abrir essa porta Não podemos Passar por aqui Claro que podemos Acabei de falar que podemos Tem um dispositivo De identificação aí Por que não usamos Aquele key card Boa ideia Makoto Eu não teria pensado Nem se eu não fosse você Você é muito inteligente Ótimo Nós conseguimos abrir Agora podemos passar Ótimo Obrigado Senhorita Óbvio Ó Eu não vou jogar você Makoto Eu te amo Enfim Tem dois guardas ali Não temos que lutar com eles Porque nós já passamos Pegando o key card Que precisávamos Agora só temos que Passar por esses tubos De ventilação E Meu Deus Tá apertado aqui Tá ficando quente Não acha Makoto Oh Holy shit Outra shadow Oh Tem um painel aqui Eu posso conseguir A informação dos usuários Se acessarem ele Ok Então vamos dar um jeito Nesse guarda Você fala como se fosse Super fácil né Na verdade não vai ser Muito difícil Mas Ei E aí cara Devemos acabar com ele Joker Ah Claro que sim Essa não foi a tradução exata Devemos acabar com ele Mas Eu queria muito Dar essa fala Para a Cat Ele fala muito De um jeito Muito educado Mas enfim Temos aqui Um Ganesha E Oi what Não pera Eu queria comentar Sobre isso Eu não sabia Que eu tinha tempo Para agir E atirar Fuck Eu realmente não sabia Da mecânica Dessa passiva Que o Shinnia nos dava Eu sabia que ela existia Mas eu não sabia Que funcionava assim Com cerca de tempo Que eu tinha que apertar A X Para atirar Antes que acabasse o tempo Mas enfim Temos aqui Um Ganesha Que Por incrível que pareça É filho de pata Parvati e Shiva Eu sei disso Desde Persona 3 Que eu não estava Esquecendo sobre as coisas E Minha nossa cara Ele não tem absolutamente Nada a ver Na verdade Eu vou dar um desconto Ele tem muito Do design Do Shiva Ele tem a cor de pele Tem os ornamentos No corpo Mas ele definitivamente Não tem quatro braços E muito menos Alguma característica Da Parvati Você fala que Parvati e Shiva Tem traços De humanos Eles são Meio que humanos Enquanto Ah meu Deus Eu não sei dizer O que é esse troço Ele é um elefante Mas Meu Deus Não faz o menor sentido Isso Eu não vou julgar Ele deve ser adotado Né Atlas Eu sei que vocês Queriam ir por isso Porque Vocês precisam abordar Cada gênero De Minha nossa Ele conseguiu Desviar do Aquete Tudo bem Ah Vou tentar um Dormina Talvez Ele vai se curar Mas eu vou dar Mais dano do que ele Aliás Eu vou dar dano nele agora Então ele vai acordar Ah Com o Minion Compost Pelo menos Eu vou conseguir um crítico Não Um técnico apenas Tudo bem Ele vai dar um Minion Compost Agora Minha nossa Mona Você acabou de ser rulado Caraca Ele conseguiu dar um Minion Compost 15 milhões de vezes Mais forte do que o do Mona Mas tudo bem Eu não sei a fraqueza dele Não sei nem se ele Sequer tem fraqueza Então eu vou ficar tentando Outras habilidades Ele provavelmente Não tem fraqueza O que torna essa batalha Um pouquinho mais complicada Talvez Como Miniboss Ele não tenha Mas Se eu não me engano Em Persona 3 Ele tinha fraqueza A A coisas É Curse Talvez Se eu não me engano Era isso Cara Já faz muito tempo Eu não vou me lembrar Mas Enfim Em Persona 5 Na forma de Miniboss Ele provavelmente Não vai ter fraqueza Então a gente vai ter que Nos virar desse jeito Se ele tiver fraqueza Eu vou estar muito Enganado agora Eu vou estar Perdendo bastante tempo Porém Ei Não me julguem Eu não quero passar Tanta vergonha assim Mó Ele vai ser derrotado De um jeito ou de outro Sabendo a fraqueza ou não Com a Anne Não Eu previ Dano demais agora Eu sou burro Enfim Me patro Não vai dar pra fazer nada Com o Mona Eu só tenho que guardar O SP dele Esperar que ele não morra E Ai meu Deus do céu Uh Nada mal Cara Muito obrigado Foi tudo graças a ele Na verdade Por ter dado Confuse nele Mas É Você vai ser derrotado Agora nesse turno Provavelmente pelo Inga do Aket Nossa Se ele fosse Persona 3 Ele já estaria morto Há muito tempo Mas enfim Como eu disse Você seria derrotado Pela Anne Eu só disse um turno Mais cedo Mas eu tava prevendo o futuro Então É Adeus Ganesha E assim Conseguimos o Member's Cards Que vai nos dar acesso A outras áreas do Palace E Vamos poder prosseguir Muito mais longe Dessa vez Uh Macaracar Ok Isso é ótimo Tetracard Não vai ser mais tão útil Mas eu vou substituir Na verdade Pelo Side Break Porque Eu não Eu sei lá Eu não Gosto muito De usar essas habilidades De diminuir A Resistência do cara Então Ele deixou cair Alguns cartões Ah Não eram deles Que estávamos indo atrás Oh Nenhum deles tem nome Não vou ser útil Se não tiver registrados Deixa comigo Posso? Ah meu Deus A fruta Tá bem incrível Não é? Ok Primeiro registro Completo Eu não tinha certeza De que nome dar Então eu dei um aleatório Taro Taraka Espera aqui Esse nome é simples demais Você não acha que eles vão desconfiar Ahm Eles já sabem como nós somos E que estamos no Palace Ainda assim É melhor prevenir do que remediar Espera aqui Como assim? O que você quer dizer com isso? Ok O nome falso desse daqui Foi um pouco mais elaborado dessa vez Shinji Nakaramatsu Espera O que eu estou pensando Eu também encontrei um mapa do cassino Ah meu Deus Outro mapa Não Joker Você consegue segurar o cartão E o mapa Não esperra Tá? Enquanto ao cartão Do Tarot Taraka Hmm Crown Livre-se dele Quando você encontrar uma lata de lixo O que? Hã? Por que eu? Esse tipo de coisa Sempre fica para os novatos Oh Coitado Do 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 Aket Olha Essa daqui parece ser saída perfeita Vamos dar fora daqui Nós podemos usar aquele elevador Não é? De acordo com o mapa Seria o caminho mais rápido Do que voltarmos Para onde viemos Muito bem Vamos nos apressar Ok Lá vamos lá Oh meu Deus Coitado do Do Aket Agora Vamos voltar para aquele elevador É Você não precisava dizer isso duas vezes Aket A gente já estava fazendo isso Mas Se você quer se sentir o líder E dar ordens assim Meio esdrúxulas Tudo bem Eu não ligo Você está sentindo a Ana agora Achando que tem alguma moral aqui Tá bom Você pode ser muito forte Então talvez você tenha moral Mas Bom Até chegarmos lá Isso não vai ser um grande problema Como Vocês já viram Eu consegui vários cartões Quer dizer Consegui dois cartões na verdade Mas eu consegui o cartão de membro Que me dá acesso A todas as áreas desse andar O que é uma maravilha Tem uma chera aqui em mim Nossa Tá legal Calma Eu vou Com cuidado Meu Deus Aquela chera está voltando aqui Droga Eu não tinha visto Tive que olhar no mapa Nossa Foi muita sorte que eu olhei no mapa Senão eu estaria ferrado Ok Eu vou para lá Não disse que ela vai subir Ok Ela desceu Mas Ok Estamos bem Eu vou ter que lidar com outra Essa chera de um jeito de outro Então se me der sim Essa cara Ótimo Agora que temos um jeito nela Vamos passar por aqui What the fuck Meu Deus Eu não acredito Ela spawnou de novo Eu fugi da batalha Então ela spawnou de novo Ali no mesmo lugar Nossa como eu odeio isso Tudo bem Não tem problema Com esse cartão A gente pode ir para qualquer lugar Do mapa Não sei lá pelo menos Então é uma boa Uh Ok Eu não sabia que a gente Vinha andar direto pra cá Então era pra cá Que aquela porta dava Nada mal Um ótimo atalho Pera Ali tá o duto Foi um ótimo atalho Isso aqui Bom Será que é Isso aí vai estar ali embaixo Me desesperando de novo Cara Como eu queria que ela estivesse Eu adoro essa aí Eu queria poder ver ela O máximo que eu tenho possível Talvez eu pause o jogo Fique olhando só pra Pro character model dela E Eu não sei Eu não vou dar uma de creepy Assim tanto nos vídeos Eu posso parecer um pouco estranho Mas eu juro Eu sou uma pessoa normal É só pra entreter vocês Então Aquele cartão de membro Deve funcionar agora aqui Não é? Vamos ver isso agora A Yann A certificação Concluída Você pode acessar os andares O andar padrão E o andar dos membros Não disse nada Sobre o andar da gerência Pois é A gente vai ter que esperar aí Bem Parece que os andares São limitados ao nível dos jogadores Quer dizer que o andar dos membros É o máximo que podemos subir agora E é impossível Mexermos nas informações Do cartão também É algo que eu nunca vi antes Então Não dá pra ir Direto para o andar da gerência Nesse caso O que devemos fazer? Nosso primeiro movimento Deve ser Irmos lá para cima De qualquer jeito Não é nada que temos que fazer Mas aqui nesse andar O Acast de novo Se sentindo um anda-chuva Tudo bem Não tô mostrando nada disso Mas Vamos pro andar dos membros O que é isso? 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 Um evento específico que criou a sua criação? Eu acredito que isso é relacionado com a morte do meu pai. Minha amada levou todas as responsabilidades de lidar com ela própria. Prova de ganhar um salário, ganhar uma promissão em uma sociedade jovem, e manter a justiça ao mesmo tempo. Essas coisas podem ter levado ela, e levado à distorção dentro do seu coração. Minha desculpa, mas não temos tempo para ser sentimentais. O mais tempo que a gente espera, mais pessoas aprenderão sobre nós. A investigação também avançará. Por isso, nós devemos infiltrar esse palco o rápido possível. Ela nos desafiou para chegar lá, depois de tudo. Minha desculpa, deve estar na sua base de operações de managerial. De qualquer forma, nós temos que chegar lá. Muito bem, vamos analisar a nossa situação. O que exatamente precisamos fazer agora? Mas isso é óbvio. Nós temos que jogar e vencer no cassino. Os jogadores são divididos em diferentes andares, baseado no nível de suas jogadas. Se quisermos ir para a área mais alta, precisamos aumentar o nosso nível. Isso quer dizer que nós precisamos de direito para irmos lá para cima. E como eu disse mais cedo, um cartão diferente do cartão de membros é usado dependendo do seu nível. Nós temos que conseguir um cartão para um andar mais alto, e ele deve estar aqui em algum lugar. É sério? Mas que saco! Por que não começamos dando uma olhada por esse andar? Deve ser um bom jeito de conseguirmos informação. E finalmente, nós temos um novo objetivo nesse Palace, que será jogar cassino e vencer! Essa é a parte complicada, mas... Bom! Espero que vocês estejam ansiosos para irmos direto contra a Saiyajima. Eu vejo vocês lá, no próximo episódio de Persona 5. Tchau, tchau!